Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora do caso do Jorge Viana, que não fala nada de inglês, mas foi colocado na diretoria da Apex. Aí o que ele fez? A Apex exige que o diretor, por regra, por norma, tem que ser fluente em inglês. Ele foi lá e mudou o regulamento. Olha que coisa, né? É muita cara de pau desse pessoal do PT. Eles deixam claro que eles não estão nem aí pra república, pra democracia, pra lei, pra nada. O que eles querem é botar os amiguinhos pra ganhar dinheiro fácil, né? Essa notícia foi sugerida por, hoje no Ancapsul Militar, com Peter Ucraniev, Didi Leona Profit Store e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha o caso aqui. A Apex é a Agência de Promoção de Exportações do Brasil. Apex Brasil. É uma agência que existe, que é de controle do governo federal e cujo propósito é justamente incentivar o comércio entre o Brasil e outros países. Algo muito útil, né? Quanto mais comércio, melhor pra todo mundo. É o que eu falo sempre, o que enriquece a sociedade são pessoas fazendo comércio, comprando e vendendo uma das outras, né? Então, um objetivo muito louvável. Só que é lógico, hoje no mundo, qualquer coisa que você vai fazer em termos de política exterior, é preciso saber inglês. Não é preciso ser muito avançado no inglês, mas ter um básico de conversação e coisa tal, senão se torna uma coisa cansativa. Tudo tem que ter intérprete, tudo vai ter que ter passagem de intérprete. E o que torna sempre uma dificuldade maior em você conversar em qualquer situação. Por essa questão, o Estatuto da Apex Brasil exige que o diretor, que o presidente da Apex Brasil, o cara que tá comandando a Apex Brasil, e os diretores falem inglês fluentemente. É uma coisa muito razoável, algo assim necessário realmente para a função da agência. Só que, você sabe, o PT, o Lula, ele encara o Estado brasileiro como uma grande agência de emprego pra botar a peixada dos amiguinhos dele. Então, nessa visão do Lula, do governo brasileiro, a função da Apex não é fazer comércio exterior nem nada, é botar petista lá dentro. Mas o petista não fala inglês, e aí, como é que faz? Pois é, esse é o problema, resolve-se mudando a lei, mudaram o Estatuto da Apex pra dizer que é recomendado que tenha inglês, mas não é mais necessário. Ou seja, foda-se a função que era a função primordial da Apex, o importante é a função dela agora de pagar salário pra amigo do Lula no PT, né? Olha aqui, o Estatuto anterior exigia um certificado de proficiência. Certificado de proficiência é o seguinte, você não precisa ter feito curso de inglês, porque muita gente tem isso, aprende inglês por convivência, quem trabalha em comércio acaba aprendendo, né? Então, você tem testes como TOEFL ou UELTS, que você faz um teste, você marca, faz um teste, se você for bem no teste, você ganha esse certificado de proficiência. Ou então, um certificado de conclusão de curso de inglês de nível avançado. Não precisa ser nem o top do top lá, basta o nível avançado, já é suficiente. Ou então, um certificado de conclusão de curso de inglês de nível avançado, que eu prefiro o TOEFL, tá? Vou ser sincero com você, eu acho que tem muita gente que faz curso de inglês até o final, mas nem fala tanto assim, nem tem tanta desenvoltura pra falar inglês assim, do que as pessoas que realmente praticam com mais frequência, né? Mas, enfim, o fato é que eles mudaram esse estatuto e colocaram que preferencialmente o presidente e os diretores deverão ter fluência ou nível avançado do idioma inglês. Ou seja, olha só a coisa, né? A função principal da Apex, que é falar lá no exterior, agora vai exigir intérprete, vai exigir tradutor, vai exigir um monte de coisa, o que atrapalha tudo, né? Porque não é que não seja possível, é possível fazer isso, mas é sempre mais complicado, se a pessoa já entende inglês, já agiliza todo o processo. Mas, de novo, no governo Lula, o importante de cada empresa, de cada órgão do governo brasileiro é acomodar petista, não é fazer nada, não é nenhuma função. Foda-se que o povo precisa de alguma coisa, precisa de comércio, quer fazer ela. Não, o objetivo é colocar petista no governo, esse que é o objetivo. E olha só, vamos combinar, é um bom emprego, um salário de 65 mil reais por mês. Ou seja, primeiro, ele já ficou irregular no cargo, porque lembra, quando ele entrou na Apex, era preciso a fluência em inglês. Ele não atendia esse requisito, ficou irregular, aí o que ele fez? Ele foi lá e mudou o estatuto da Apex para permitir esse tipo de coisa, ajudou não apenas ele, mas outros possíveis indicados a cargos subsidiários dentro da estrutura, porque também isso era requisito para diretores e coisa e tal. Ou seja, olha só que coisa, ele foi nomeado para chefia pelo Lula, é aquilo que eu falo para vocês. E duas coisas que dá para ver aqui. Primeiro, como que o Lula encara o Estado? Ele encara o Estado como um negócio para ele se aproveitar, para ele botar os amiguinhos dele lá. Não interessa a função da coisa, o importante é botar um petista lá no lugar para mamar naquela tetinha. A outra coisa aqui é que é uma visão até um pouco mais ampla, que é aquele negócio, a gente já viu isso também acontecer no BNDES, o Mercadante não poderia ser presidente do BNDES, o Jean-Paul Pratis não poderia ser presidente da Petrobras, no entanto, se muda o regulamento, se altera a lei das estatais, faz uma mudança aqui, outra aqui. É muito engraçado isso, porque Bolsonaro, quando foi presidente, teve que indicar alguém inglês. A primeira indicação dele não passou no teste, ele teve que indicar de novo, por causa da Apex, né? Porque de Bolsonaro exigiram tudo. Lá na Petrobras exigiram também que tinha que ser isento, não sei o que lá. Teve presidente da Petrobras dele que foi recusado. Bolsonaro, todo o rigor da lei. Agora, quando é o Lula, não te muda a lei, muda aqui, coisa e tal. É o que eu falo para vocês. O argumento dos estatistas para a existência do Estado é o seguinte. O ser humano é muito violento. Se você deixar o ser humano sem um Estado supervisionando, eles vão brigar um com o outro, vai todo mundo se matar, vão estar no chamado Estado de Natureza, que dizia lá o Thomas Hobbes lá atrás. Então, para isso, é preciso que cada cidadão dê uma parte da sua liberdade para o Estado, para que o Estado garanta a segurança de todo mundo, e assim as pessoas não briguem e possam fazer outras coisas em paz, né? Só que esse argumento é um argumento completamente idiota, porque para para pensar, se o homem é mau por natureza, se o homem tende a usar violência contra o seu similar para se beneficiar, então o que vai acontecer? O Estado, como ele é formado de homens, ele também vai usar essa violência estatal mais ainda para roubar das outras pessoas. E é exatamente o que a gente vê acontecer. O Estado vira uma gangue que está ali roubando o resto da sociedade. Não tem lógica nenhuma. Como assim? Ah, o homem é violento, então temos que botar um homem para controlar os outros homens? Ué, não tem lógica nenhuma. Todos eles são iguais, são violentos. Enfim. Mas quando você fala isso, o estatista fala para você assim, Ah, não, mas o Estado são as leis, o Estado não são os homens, não são as pessoas no Estado que estão garantindo a paz, são as leis no Estado que estão garantindo a paz. É que no momento que a lei não interessa, eles mudam a lei, alteram a lei, ignoram a lei e fazem qualquer besteira, a lei só é usada para usar violência contra você. Quando é uma lei que seria interessante para você, ou que seria limitadora para o Estado, quando a lei está atrapalhando os homens que estão no Estado, eles mudam a lei e pronto. Lei não serve para nada, lei é um pedaço de papel rabiscado, não serve para absolutamente nada, não resolve problema nenhum. Está aprovado pelo Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.